E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E finalmente eu trago aqui a configuração de tonagem do Nissan GT-R97, um carro que o pessoal estava pedindo bastante. Só que eu achei esse carro de início meio estranho, porque ele é um tipo de carro que você faz para correr no modo rivais. Ou você faz uma configuração dele com aquela reta absurda, que ele sai que nem um louco e ele não faz muita curva. Ou você faz um mais para o modo online, que é o caso desse carro aqui. Eu quis fazer uma configuração para você aproveitar no modo online. Não aquele carro que você vai correr só em uma pista, porque geralmente ele é assim. Ou você faz ele com bastante manobra para correr em pista de velocidade, média velocidade. Ou você só faz ele para o modo rivais. Então eu decidi fazer essa configuração aqui que está full aero. Para quem não sabe, uma configuração full aero é aquela configuração onde você deixa ele com 100% de aerodinâmica, tanto na traseira, na dianteira. Para ele amenizar ainda aquela saída de traseira que ele tem bastante, principalmente em curvas fechadas assim. Eu fiz aquele esquema na barra estabilizadora, que você coloca 20 na dianteira e 1 na traseira. Então ele vai ter mais aderência na traseira. Então deu uma amenizada nessa questão de saída de curva. Essa pista aqui está boa para testar a configuração, porque só tem equipes aqui. Então dá para a gente ter uma ideia da configuração de tonagem. Tem o Honda NSX aí que acabou de morrer. Aquele cara ali corre bem, mas acho que ele sentiu um pouquinho a pressão do Nissan GT-R. Esse carro aqui de reta, ele tem uma aceleração e uma reta até boa. Eu corri com o piloto da 1% em uma corrida de circuito e ele ganhou. Só que eu não vou trazer nesse bloco aqui, para não ficar misturado, ficar os mesmos carros. Então eu gosto de revezar, trazer esse Nissan. Aí em um próximo vídeo a gente traz ele em uma pista de circuito. Olha só a traseira dele, como é que é. E ele está full aero na traseira, está com a barra configurada e ainda ele sai um pouco de traseira. Conforme o tempo vai passando, eu vou trocando ideia com o pessoal. Vou ver o que a gente pode fazer para melhorar mais ele ainda, tá? É um carro que ainda está em configuração de desenvolvimento, mas a configuração de tonagem dele já está compartilhada. Olha só, já dá para você aproveitar a configuração dele, para você dar um rolê. Está andando bem nessas condições de pista. A traseira dele sai um pouco, mas mesmo assim você sente que ele tem uma certa aderência. É um carro ainda que é muito bom. É um carro que é muito bravo para modo rivais, para quem quer fazer tempo. Você deixa ele mais para velocidade, vira um carro absurdo. Eu testei a configuração de tonagem de vários pilotos profissionais que são bons. Eu não sei se o pessoal fez a configuração e não ficou boa ou eles fizeram para modo rivais, tá? Porque sai bastante. Esse aqui nem está saindo de traseira, se for comparar com a configuração que o pessoal compartilhou por aí. Acredito que você vai gostar, depois a gente vai atualizar mais ainda aí. Corrida número 2, condições de pista no inverno. Estou com o Corvette 2015. Um carro que eu gostei de correr nessas condições aqui. Eu confesso até que é o único carro que eu tenho assim. O Bruno Venom gosta de usar o TVR. O Code Chaos disse que tem o Alfa Romeo TZ2 na classe S1. Ele disse que é muito bom nessas condições de pista. Eu não fiz esses carros ainda. Eu cheguei a fazer o Alfa Romeo Stradale. Só que eu fiquei com o pé atrás por causa da velocidade final desse carro. Então eu não cheguei a testar. Aí eu peguei esse carro aqui porque eu tenho certeza que ele vai andar bem nessas condições. Eu percebi que mesmo que você pegue um carro aí que tem uma manobra legal. Coloca um pneu de rali, né? Que é o que ele vira um pneu de neve também. E você coloca nessas condições aqui. Ele não vai andar bem. Então tem que ser aquele carro específico. O carro, o TVR. Esse carro aqui. Tem também o outro. O Ford GT. O Ford GT não. Ford RS200 da Runigan. Que eu não sei se é um carro que pode ser considerado aí um carro raro, né? De encontrar no modo leilão. É um carro assim que não tem mais evento sazonal que aparece ele, né? Era um carro que você só pegava ele naquele evento de corrida ranqueada. Que era uma canseira pra pegar. Depois ele apareceu no evento sazonal e o pessoal conseguiu pegar. Talvez você pode achar ele no leilão, tá? É um carro assim que já tem bastante tempo que ele tá aí. É que nem o Ford GT. O Ford Mustang da Hot Wheels. Tava sumido, mas agora frequentemente você encontra ele no leilão. Beleza? Mas é um carro que tem que ser full inverno, tá? Pista do começo ao fim nas condições de inverno. Eu falo isso porque ele não tem velocidade final. Mas se você pega ele nas condições assim, full inverno, a pista toda coberta, dá pra você andar com o Ronega RS200. Agora quando você chega nessa parte aqui, ó. Aí esse carro aqui anda melhor ainda. É um carro que eu gosto de andar, tem pista molhada, tem uma aderência violenta. Tem um freio muito bom, freio desse Corvette, que acho que a maioria dos Corvettes tem um freio que é bom até demais. É freio nível de carro classe S2, que às vezes pode atrapalhar a gente e tal, porque muitas vezes minha pressão de freio tá bem forte. Aí às vezes eu pego esse carro aqui e tem vezes assim que ele trava a roda. Então isso é muito perigoso e atrapalha a sua corrida, hein? Vamos agora a uma corrida de circuito com o nosso Itaul Design. Tô largando lá no fundão, hein, Nono? Tá cheio de Ford GT e cheio de carros aqui que tem velocidade final. Só que essa pista aqui eu acho que não dá nem 250 km por hora. Então pra gente não vai ser problema, porque esse carro tem até uma aceleração razoável, tem uma manobra muito boa. É por isso que ele às vezes não é muito bom em pista de velocidade, porque ele tem bastante manobra. Um carro que veio com... quando vem com manobra demais, você perde velocidade. Então tem que ser um carro mais equilibrado. Mas ele tem até uma aceleração legal, só não tem velocidade final. Então nessa pista aqui eu acho que não dá nem 250 km por hora de velocidade máxima. Então pra ele não vai ser problema quando a gente encontra aqui carros como o Ford GT, né? Tem Ford GT, tem até Nissan GT-R ali. Olha só, larguei lá em Nono, nem terminou ainda a primeira volta e já estou aqui em segundo. Master King tá aqui na frente, ele tá com um Ford GT. Com certeza ele pegou, ele sabe né, que caiu essa pista aqui, mas o restante vão ser pistas de velocidade. Então ele pega esse Ford GT que ele não... tá até se dando bem nessas condições aqui. Mas nas próximas pistas ele vai correr bem melhor ainda, porque como você tá vendo ali, o carro dele nem tem aerofólio traseiro. E assim, eu, na moral, eu não utilizaria o Ford GT sem aerofólio traseiro, porque com aerofólio ele já tem um grid muito bom. E ele vai ser um carro que vai ser bom tanto pista de circuito, corrida de velocidade, que tem bastante manobra, ele vai se dar bem. Então acho que não teria necessidade. Como você vê, eu olhei, ele perdeu um pouco a tangência da curva, ele abriu um pouco mais e consegui mergulhar ali. Ele é um jogador que joga limpo, então ele não é do tipo daqueles caras assim, principalmente os que a gente não conhece, né. Que já, quando vê que você tá passando, o cara já joga o carro pra cima de você e quer ganhar a corrida de qualquer jeito. No final não tem mérito nenhum. Então esse carrinho aqui pra circuito é ótimo. Vamos finalizar com o Honda NSX92, carro muito bom. Tem outro ali também, Otávio Orange tá aqui correndo comigo. Otávio que a gente se conheceu pelas lives que eu estava fazendo na Mixer. Lembrando que eu estou na reta final, mês que vem eu já vou começar a fazer lives aí. Eu vou fazer na Mixer também, vou tentar fazer junto com o YouTube, tá. Eu quero crescer com a Mixer também pra gente conseguir prêmios pra sortear durante as lives, tá. Então vou deixar fixado nos comentários aí o link da Mixer. Quem puder me seguir lá, mesmo que você não queira seguir no momento na Mixer, porque enquanto eu não sou parceiro da Mixer, ela fica um pouco pesada, tá. É só quando eu virar parceiro que aí vai virar uma plataforma até mais leve e melhor pra fazer lives do que o YouTube. Então se você puder me seguir lá, vou deixar o link fixado nos comentários aí, dá aquela força pra mim, beleza. Lembrando que é importante, aproveitando que é a última corrida, deixa aquele like aí, dá aquela pausa, deixa aquele like. Mais importante ainda, manda um salve aí pra mim nos comentários pra dar mais relevância ao nosso conteúdo de Forza Horizon 4. que eu tô vendo que a galera tá gostando. Lembrando, todas as configurações de tonagem estão compartilhadas. Tudo que eu fiz nesse Ronde NSX, a galera sabe que tem dicas aí de configuração de tonagem, cópia das peças, então não tem segredo nenhum aqui, principalmente pra quem quer fazer configuração de tonagem. Eu tava até lembrando agora, eu descobri que a pressão de freio, eu vou fazer um vídeo falando sobre pressão de freio, porque teve um carro que eu tava fazendo modo rivais que eu não tava conseguindo de jeito nenhum ter um bom resultado. O pessoal falou pra mim que, mano, tá muito fácil pra você conseguir um bom resultado nessa pista. Eu tava treinando e não consegui. Aí depois que eu fiz uma regulagem na pressão de freio, pela configuração avançada do controle, tive um ótimo resultado. Então, depois a gente vai falar sobre a questão da pressão de freio na telemetria, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.